Bom dia, hoje eu vou responder uma pergunta que um aluno nosso fez. Ele quer saber o que um professor de uma universidade estadual como eu, se eleito deputado federal, o que poderia fazer para as universidades do Paraná? Bom, nós sabemos que existem diversos órgãos financiadores de universidades, de projetos de pesquisa, de atividades de ensino e também de atividades de extensão, que são federais. Esses órgãos federais, como o CLPQ, como a CABES, que são grandes financiadores da pesquisa, existem os bancos, por exemplo, o PNDES, existe a FINEP, são entidades federais, mas que destinam verbas para qualquer tipo de atividade que estão relacionadas às universidades, não somente às federais. Mas muitas vezes acontece deles criarem editais específicos para as federais. E, nesse caso, um deputado pode muito bem trabalhar junto a esses órgãos para que existam também detalhes específicos para as universidades estaduais. Porque, veja bem, uma verba federal, ela não é da Universidade Federal, ela é de todas as universidades. A outra questão é a questão regional. Muitas verbas são destinadas a regiões consideradas mais carentes, por exemplo, o Nordeste, e muitas vezes o Sul fica, então, com menos recursos do que outras regiões. Nós também, como deputado federal, podemos trabalhar para que as universidades estaduais da região Sul tenham condições iguais às outras universidades. Dessa forma, nós poderemos representar a nossa categoria, de uma certa forma, não só a Universidade Estadual do Maringá, onde eu sou professor, onde eu trabalho há 30 anos, mas as outras universidades estaduais e todas as outras entidades de ensino e pesquisa. Faça você também sua pergunta, debata com a gente, entra no nosso site www.sica.pro.br Você sabe, SICA é com S e PRO são as três primeiras letras de professor. sica.pro.br Obrigado!